O Brado tem nome tá, diga isso aí no O Brado tem nome tá, diga isso aí no 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 Olha esse beat mais brava do Alon Olha o meu mano da Sérgio Kundal Congelado, mano, nem é Natal Empresta o meu fã pra você pagar pau Olha esse beat no Joe Olha esse beat mais brava do Alon Olha o meu mano da Sérgio Kundal Congelado, mano, nem é Natal Empresta o meu fã pra você pagar pau Mais de 5k dentro do Paypal Alphagang, mano, só cara mal Seu sante me manda um beat, eu passei mal Fiz um hit mais um dia normal Olha pra minha cara Essa bad girl não para Essa ferida não será Não afundou nem corpo pra curar Essa minha bad girl Essa minha bad girl Essa minha bad girl Essa minha bad girl Olha esse beat do Joe Olha esse beat mais brava do Alon Olha o meu mano da Sérgio Kundal Congelado, mano, nem é Natal Empresta o meu fã pra você pagar pau A-a-a-a-a-a HealthONE A-a-a-a-a-l'all A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma